Questão 48, Epicar, prova 2021. Na Epicar, durante o ano eletivo, os alunos das três séries se enfrentam em uma competição esportiva denominada Troféu Tenente Lima Mendes. Para o ano 2021, o comandante ordenou que fosse construído um novo pódio, no qual a posição mais alta tem a forma de um cubo e as posições inferiores tem a forma de paralelepípedos retos retângulos, conforme a figura abaixo, com dimensões indicadas numa mesma unidade de medida. Beleza? Aqui daí então já tem a figurinha, galera, um esquema aqui da figura que vai compor aí esse pódio, beleza? Beleza? Seguindo aqui daí então a leitura, olha só. Depois de construído em sua totalidade, o pódio deverá ser pintado, com exceção da parte inferior, que estará apoiada no solo. Beleza? Passando aqui daí então, ó. A expressão que melhor representa a área a ser pintada em função de X em unidade de área é... Aqui daí então a gente tem as quatro alternativas, né, galera? E vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui para dar uma pensada aqui nessa figura. O problema aqui, ele nos falou que a ideia é pintar esse pódio aqui, tá bom? E pintar, quando a gente fala em pintura, a gente está falando de pintura de superfície, Ah, galera, não confunda isso aqui com volume, né? Pegar e querer calcular, dividir aqui em paralelepípedos e calcular o volume dos paralelepípedos, porque não é essa a ideia desse problema aqui, certo? Qual que vai ser a ideia? Eu vou pintar cada uma das regiões aqui dessa figura, né? Então se liga só, por exemplo, aqui, ó. Eu vou começar pintando, posso começar pintando aqui essa região aqui da frente, né, que seria aqui a minha vista de frente, né? A minha vista aqui quando eu estou olhando nessa direção aqui, tá bom? E daí eu posso pintar aqui também, pensar na pintura aqui pelo lado de cima, certo? Posso chegar aqui, imaginar que eu estou olhando aqui daí esse sólido de cima, eu vou ter uma outra vista que vai ter que ser pintada, tá? E assim, galera, já que eu estou falando em vista aqui, já vou dar essa dica para vocês, a ideia mais simples aqui para a gente resolver esse problema aqui sem se perder na contagem da área, tá? É a gente imaginar aqui que a gente tem diversas vistas desse sólido e considerar ali os cálculos de área para cada uma das vistas que a gente vai ter, tá bom? Se a gente pensar aqui, assim, um pouquinho além das vistas aqui ainda, né, é fácil da gente perceber que a gente vai ter diversos polígonos que vão ser pintados que correspondem às faces desse sólido aqui, certo? Por exemplo, essa aqui que eu acabei de pintar seria uma face retangular, né? Ou seja, a gente precisa calcular a área de um retângulo, que é a área que vai ser pintada. Aqui daí, então, eu teria uma outra face aqui que tem esse formato tipo uma bota, né? Aí, claro, para calcular essa área aqui eu vou ter que dividir essa figura aqui, certo? A gente já já vai fazer isso, tá bom? Mas as ideias aqui vão ser basicamente essas, fazer a divisão da figura, certo? O somato das áreas aí e a gente vai ter a área que o problema está pedindo, beleza? Legal, então agora vamos dar uma pensada aqui como é que vai ficar esse cálculo aqui, né, galera? Vamos, então, conforme eu falei, dividir aqui esse problema aqui em vistas, né? Eu vou pensar aqui daí, então, pessoal, numa vista aqui frontal, uma vista de frente, certo? Uma vista lá de trás, beleza? Uma vista aqui do lado esquerdo, né, vendo aqui daí o sólido aqui como se eu estivesse aqui no lado esquerdo vendo ele aqui, tá bom? Vou pensar aqui daí, então, numa outra vista aqui daí desse lado aqui, né, do lado direito, certo? E vou pensar numa vista aqui de cima, tá? Eu vou ver o sólido aqui de cima daí. Então, eu vou ter aqui daí um total de cinco vistas aqui para o meu sólido e a gente vai fazer o cálculo aqui daí para cada uma dessas vistas, certo? Vai fazer o cálculo aqui das áreas para cada uma dessas vistas, tá bom? Então, vamos pegar aqui daí, galera. Primeira coisa que eu quero que vocês notem aqui, ó, você liga só nessa ideia aqui que bacana. A vista frontal aqui, ó, que é essa vista aqui, ela é, assim, ela vai ser exatamente igual a vista lá de trás, né, que vai ser a vista, assim, como se a gente estivesse olhando o sólido lá de trás, certo? Se eu estiver lá de trás e olhar para o sólido nessa direção aqui, eu vou estar vendo ele de frente, no caso, né? E, pessoal, observem aqui que essas vistas, elas vão ser aqui exatamente iguais. Quando eu olho o sólido aqui de frente, né, o que eu vou estar vendo aqui, ó? Eu vou estar vendo essa região aqui que eu pintei aqui agora para vocês, tá bom? Eu vou estar vendo também essa região aqui, certo? E, basicamente, vão ser essas duas regiões aqui, né? Sendo que essa região aqui da frente, ó, essa região aqui da frente, eu posso dividi-la aqui em dois retângulos, tá bom? Olha só, se eu traçar aqui, ó, uma continuação, ó, eu vou ter esse retângulozinho aqui, certo? E vou ter esse outro retângulozinho aqui que eu estou traçando ele aqui em azul para vocês. E vejam que essas vistas aqui, né, ah, e vou ter aqui daí essa outra vista aqui também, né? Claro, aqui daí eu não pintei, mas já comentei ela, enfim. Então, pessoal, eu vou ter aqui daí essas vistas aqui, tudo bem? Eu vou ter que calcular a área desses três polígonos aqui que eu acabei de mostrar para vocês, certo? E, conforme eu disse, esses três polígonos juntos, né, quando eu olhar ele, quando eu olhar esse sólido aqui lá de trás, certo? Certo? As visões, assim, os polígonos que eu vou estar vendo vão ser exatamente os mesmos que eu vou estar vendo aqui, beleza? Então, baseado nisso, se as duas áreas aí que eu vou estar vendo são iguais, eu posso fazer duas vezes só essa área da frente. E é basicamente assim que a gente vai trabalhar, tá bom, galera? Então, vamos ver aqui, ó, como é que fica aqui então, galera? Você liga só, ó, que ele está meio ruim aqui, aí, foi. Olha só, deixa eu pegar outra cor aqui para a gente fazer aqui, ó, pegar aqui daí uma cor roxinha aqui, ó. Pessoal, como é que fica a área desse primeiro retângulozinho pequeno aqui, ó, que é vermelho? Bom, é fácil de a gente ver aqui, né, a área de retângulo é base vezes altura, né, um lado vezes o outro, isso aqui vai ser x sobre 3, vezes essa medida aqui que é igual a x, né? Então, só essa área aqui daí então, ela vai ser igual a x vezes x sobre 3, que vai ser simplesmente aqui x ao quadrado sobre 3, né? Ó, vou colocar aqui daí, ó, vista de frente, vamos jogar aqui, ó, vista de frente aqui, ela vai ser x vezes x ao quadrado sobre 3, para começar, né, mais, agora aqui daí, vou ter aqui daí mais a outra região aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui, pessoal, ó, esse retângulo aqui, né, ele vai ser o quê? Qual que vai ser a área dele aqui? Bom, aqui esse lado mede x, o problema está dizendo aqui, né, esse lado aqui ele mede x, e esse aqui, ó, essa medida aqui é a mesma medida que x sobre 2 aqui do outro lado, né? Ou seja, essa medida aqui é igual a x sobre 2 também, tudo bem? Então, isso aqui vai ser simplesmente x vezes x sobre 2, não é verdade? Então, vamos lá, isso aqui daí então vai ser x vezes x sobre 2, área de retângulo, né, tá bom? E agora essa última medida aqui, galera, ó, essa última medida aqui, ela vai ser o quê, né, essa área azul aqui que eu acabei de colocar? Bom, ela vai ser aqui simplesmente, deixa eu trazer aqui um pouquinho, ó, ela vai ser simplesmente x sobre 2, vezes aqui, que também é x sobre 2. O problema, ele falou que essa parte central aqui, ela tem que ser um cubo, né? Então, as medidas aqui são todas iguais, só que é fácil de ser visualizado, certo? Então, isso aqui vai ser x sobre 2, mais x sobre 2, vou colocar aqui daí, ó, mais x sobre 2, x sobre 2, mais x sobre 2, vezes x sobre 2, certo? Aqui daí eu fiz aqui esse pedacinho aqui da minha vista frontal, vista de frente aqui. E lembrando, né, galera, a vista de frente aqui, ela é igual a vista de trás, né? Vou colocar aqui, ó, vista frontal ou atrás aqui, tá bom? As duas aqui são iguais, então eu posso pegar tudo isso aqui ainda e multiplicar por 2, vai ser duas vezes todo esse cálculo aqui, beleza? Essa primeira parte aqui da Intel, a gente já tem o cálculo, né? Agora, vamos pegar aqui, ó, vamos procurar trabalhar aqui agora com uma outra vista aqui, só precisa apagar aqui daí os bagulhos primeiro, né, para não ficar tudo bagunçado aqui para a gente, deixa eu só pegar aqui daí um negocinho aqui para a gente conseguir excluir isso aqui, para não me atrapalhar. Apaguei, agora a gente vai pegar a vista superior, beleza, galera? O que vai ser a vista superior aqui, ó? Pessoal, a vista superior, na verdade, ela é a mais fácil de todas, por quê? Observem aqui, ó, que a minha vista superior, ela vai ser composta por esse pedacinho aqui, ó, essa região aqui que eu estou contornando ela aqui em roxo, certo? Mais esse pedaço aqui de cima, ó, imagine que eu estou vendo o sólido de cima, eu vou estar vendo isso aqui, né? Só que agora, notem o seguinte, pessoal, esse pedacinho aqui de cima, ele se encaixa perfeitamente aqui embaixo, nesse pedaço aqui de baixo, já que são faces iguais lá em cima e lá embaixo no cubo, né? Baseado nisso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso considerar todo esse sólido aqui, ou melhor, posso considerar tudo isso aqui como sendo uma coisa só, certo? Então, eu vou calcular a desse retângulo, que tem medidas x vezes x, ó, x vezes x, tá bom? Então, essa medida aqui daí vai ser x vezes x, eu vou fazer aqui daí, né? A vista de cima, ó, vista de cima aqui daí, então, ou superior, né? Vai ser x vezes x, mais essa outra região aqui, ó, galera, que vai ser essa aqui, né? Quando eu olhar de cima, eu vou estar vendo isso aqui também, ó, então, mais x vezes x, tudo bem? Então, mais x vezes x, e lá vamos nós aqui, ó, mais x vezes x, que no caso isso aqui, né, se a gente, depois que a gente for fazer, vai ficar x² mais x², certo? Que vai dar simplesmente 2x², posso até já deixar pronta essa aqui, porque ela é muito fácil, né? Beleza? Certo? Legal, maravilha. Agora, vamos pensar aqui, né, só apagar aqui daí, deixa eu apagar aqui o bagulho, e daí a gente vai seguir aqui o nosso raciocínio. Agora, galera, na próxima etapa, ó, eu vou pensar aqui na minha vista, quando eu tô olhando esse sólido aqui, da esquerda aqui agora, ó, da esquerda eu tô olhando ele aqui de frente, no caso, se eu estiver aqui da esquerda, beleza? Como é que vai ficar essa vista aqui daí, então, pessoal? Bom, no momento que eu olhar esse sólido aqui, eu vou estar vendo essa face aqui roxinha, certo? Que vai ter medidas x sobre 2 vezes x sobre 2, eu vou estar vendo essa face aqui, certo? Que ela tá aqui, e que mais que eu vou tá vendo, ó, eu vou tá vendo essa face aqui, né, tá bom? Vamos pegar aqui daí, então, primeiro as mais fáceis pra gente já jogar lá no cálculo, ó, as mais fáceis, x sobre 2 vezes x sobre 2, né, certo? Então, vamos jogar ali, ó, deixa eu ver aqui, daí tá sem espaço, né, vou colocar aqui daí, ó, essa face aqui daí, vamos colocar a chamada de face esquerda aqui, ó, vai ser x sobre 2 vezes x sobre 2, certo? E que mais que eu vou ter aqui daí? Bom, essa outra face aqui vai ser x vezes x sobre 3, correto? Isso aqui é fácil, né? Mais x vezes x sobre 3, jogo aqui, mais x vezes x sobre 3, e daí mais a outra face aqui, ó, essa aqui daí que vai ser um probleminha pra gente, né, pessoal, por quê? Porque, pelo menos no primeiro momento aqui, parece que está difícil de eu fazer o cálculo dessas outras medidas aí que estão faltando, ó, eu não tenho aqui as medidas aqui pra esse retangulozinho aqui que tá pintado, deixa eu apagar aqui daí pra ficar, pra vocês conseguirem ver, galera, só um pouquinho aqui, ó, apaguei aqui, ó, mas esse polígono aqui não tem as medidas dele, pelo menos no primeiro momento, né? Então, vou ter que encontrar, vamos ver como é que fica isso aqui, galera, olha só. Bom, pra começar, ó, essa medida aqui, se a gente pensar um pouquinho, ela vai ser o quê, pessoal? Bom, vejam que tudo isso aqui, ó, essa medida aqui, ela é igual a x sobre 2, não é verdade? Que é igual a essa medida aqui, ó, tá bom? E agora, se eu pegar esse x sobre 2 aqui, ó, e descontar desse x sobre 2, essa medidazinha aqui que é o x sobre 3 que tá aqui no cantinho, ó, certo? Quando eu fizer esse desconto aqui, vai me sobrar somente esse pedacinho aqui que é esse lado aqui desse retângulo, né? Então, eu posso simplesmente fazer x sobre 2 menos x sobre 3. Aí, eu vou estar encontrando aquela medida ali, né? Ó, se eu fizer x sobre 2 menos x sobre 3, ó, isso aqui, denominador MMC6, né, 6 por 3 dá 2 vezes 2 dá 2x, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes x dá 3x aqui, aqui, né, olha só, 3x, quando eu faço aqui a subtração, isso aqui vai ficar 3x menos 2x da x sobre 6, tá bom? Então, vejam, essa medida aqui daí, pessoal, deixa eu apagar aqui, ó, essa medidazinha aqui, ó, ela vai ser igual a x sobre 6, tá? E agora, eu tenho que descobrir essa medida aqui, ó, pessoal, deixa eu pegar aqui até outra cor, ó, essa medida aqui, ó, pra eu poder calcular a área desse retângulozinho que tá faltando, né? Como é que eu vou fazer pra descobrir essa medida? Bom, só pensar aqui, ó, eu sei que toda essa, ó, toda essa, toda essa parafernália aqui, ó, tudo isso aqui, eu sei que é igual a x, né, certo? O problema falou, ó, essa medida aqui é igual a essa, ó, essa medida é igual a essa, certo? Só que agora, você liga só nesse detalhe aqui, pessoal, olha só, eu sei que até aqui é x sobre 2, opa, mas aqui até aqui é todo x, ou seja, se aqui é x sobre 2, que é metade de x, né, e tudo isso aqui é o x, então, essa, esse outro pedacinho aqui vai ser a outra metade, que também vai ser aqui daí x sobre 2, no caso, tudo bem? Beleza? Tranquilo, sucio e easy aqui, né? Então, já vou deixar aqui, ó, essa medida aqui, essa área aqui desse retângulo, vai ser x sobre 2 vezes x sobre 6, tudo bem? Então, já vamos colocar lá, ó, mais x sobre 2 vezes x sobre 6, x sobre 2 vezes x sobre 6, tudo bem? Vezes x sobre 6, legal. E agora, para finalizar, eu vou pegar ali a parte direita, né, como é assim, a minha vista aqui daí, quando eu olho aqui da direita, beleza? Só preciso apagar aqui, daí eu uso a agulha aqui para não me atrapalhar, né, nessa última etapa aqui agora, vou cortar aqui, apaguei, beleza? E agora a gente vai olhar aqui como se a gente estivesse vendo daqui, tá bom? O que eu vou estar visualizando quando eu olho daqui, para ver essa vista aqui, galera? Eu vou estar visualizando isso aqui, que tem a área x sobre 2 vezes x, né, certo? Então, lá vamos nós aqui, ó, a área x sobre 2 vezes x, mais, que mais que eu vou conseguir ver quando eu olhar daqui, ó? Acho que vai ser isso, basicamente, né, e mais essa área aqui, ó, pessoal. Mas essa área aqui também vai ser, parece aí, pelo menos, ser um probleminha aqui para a gente, né? Como é que a gente vai fazer daí, então, para calcular isso aqui, galera? Vamos pensar aqui um pouquinho. Bom, primeiramente, ó, essa medida aqui ali da nossa última, deixa eu pegar aqui, ó, essa medida aqui, conforme o último raciocínio ali que a gente fez, a gente já sabe que é x sobre 2, né? Só que agora o meu problema aqui, na verdade, vai se encontrar essa medida aqui, ó, que eu vou até fazer em vermelho aqui, ó, essa medida aqui daí eu não sei, né? Como é que eu vou fazer aqui daí, então, para eu conseguir encontrá-la, galera? Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Bom, essa medida aqui, a gente sabe aqui que ela é x sobre 2, certo? E olha só esse detalhe aqui, ó, essa outra medidazinha aqui, a gente acabou de calcular ali para outra vista, né? Que é x sobre 6. Então, se eu fizer aqui, pessoal, olha só, se eu pegar toda essa medida aqui e tirar dela esse pedacinho aqui, vai me sobrar só o pedacinho de cima ali, que é o que me interessa, ó, que é isso aqui, tá bom? Então, basicamente, eu vou fazer aqui, ó, x sobre 2 menos x sobre 6, certo? Então, vamos lá, ó, x sobre 2 menos x sobre 6, ó, MMC aqui vai ser o próprio 6, né? Aqui só repete o x, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes x dá 3x aqui, certo? E agora, quando eu faço 3x menos x, aqui vai dar 2x sobre 6, simplificando, fica igual a x sobre 3, tudo bem? Então, ó, essa medidazinha aqui, ó, muito embora não pareça, né, ela está meio fora de escala, vai ser igual a x sobre 3. E agora, aqui dá então, né, achamos essa medida, temos essa medida, que é igual a essa aqui, né? Essa medida vezes x sobre 2 é uma área desse retângulozinho que está faltando aqui, né, que eu tenho nessa vista, x sobre 3 vezes x sobre 2. Então, vamos lá, o mais x sobre 3 vezes x sobre 2, e é basicamente isso aqui, né, galera? Agora, a gente tem que calcular tudo, somar tudo aqui daí, para depois somar e calcular aí, daí, então, a área total que seria gasta para fazer a pintura desse polígono aqui, tá bom? Desse polígono não, né, de todo esse pódio aqui, conforme o problema falou, beleza? E vamos lá então, galera, olha só, bom, a parte de cima eu já tenho a área total fechada aqui, né? Isso aqui dá então, ó, galera, vou ganhar um tempinho aqui, ó, x vezes x sobre 3 vai ser igual a x ao quadrado sobre 3, isso aqui vai ser x ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui daí vai ser igual a x ao quadrado sobre 4, é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, né? Além disso, toda essa soma aqui, ó, que eu tiver, eu tenho que multiplicar ela aqui por 2 ainda no final, tá bom? A gente tem que tomar cuidado para não esquecer disso aqui, né? Então, olha só, se eu fizer aqui daí, galera, essa parte de cima aqui, ó, o que eu vou ter aqui, ó, vou ter x ao quadrado sobre 3, repetindo todo mundo ali, né, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, certo? Já tira o MMC aqui, ó, galera, olha só, é claro, eu poderia somar tudo de uma vez só, mas eu vou fazer por etapas aqui para a gente não se perder, tá? MMC aqui daí vai ser 12, vamos lá, 12, 12 e 12, tá bom? 12 dividido por 4 dá 3, vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado, 12 por 2 dá 6, aqui deve ficar 6x ao quadrado, e 12 por 3 dá 4, 4 vezes x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado, né? Agora eu somo tudo, ó, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 3 dá 13, então 13x ao quadrado sobre 12 aqui, né? Quando eu multiplico por 2, que está aqui fora ainda, vai cortar aqui, aqui vai ficar 6, né? Então, só esse pedacinho aqui vai ser 13x ao quadrado sobre 6. Essa aqui daí, então, vai ser a minha vista aqui superior ali, né? É superior? Não, é frente e atrás, né? Isso aqui daí, então, está contando frente e atrás, vou dar um destaque aqui, ó, isso aqui eu vou ter que somar depois, com mais isso aqui que é a outra vista, beleza? E agora vamos olhar lá daí, ó, os demais aqui que a gente tem que somar, ó, vou fazer o mesmo esqueminha aqui, tá bom, pessoal? Só trazer esse carinha aqui um pouquinho para baixo, ó, olha só, como é que vai ficar isso aqui agora, ó, isso aqui só é x ao quadrado sobre 4, isso aqui é x ao quadrado sobre 3, né? Só multiplica aqui e repete o denominador, e aqui vai ser x ao quadrado sobre 12, né? Certo? Quando eu faço essa soma aqui, pessoal, ó, vou fazer ela aqui embaixo, ó, x ao quadrado sobre 4. Bom, já vou tirar o MMC ali, que também vai ser o próprio 12, né? Ó, até colocar aqui, ó, aproveitar aqui daí 12, 12 e 12, tá bom? Então, só somando aqui, só que eu estou aproveitando melhor o meu espaço. Galera, olha só, 12 dividido por 4 dá 3, certo? 3 vezes x ao quadrado aqui dá 3x ao quadrado, mesmo esquema para os demais, ó, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado, e 12 dividido por 12 aqui daí dá 1, só repetir, né, x ao quadrado. Somando aqui agora, 4 mais 3 dá 7, mais 1 dá 8. Isso aqui dentro vai ficar 8x ao quadrado sobre 12, que simplificando, dividindo por 4 em cima e 4 embaixo, vai ficar daí 8 por 4 dá 2, né? E aqui daí 12 por 4 dá 3, então 2x ao quadrado sobre 3, beleza? E aqui daí para finalizar o último aqui, ó, pessoal, ó, x ao quadrado sobre 2, e aqui daí x ao quadrado sobre 6, certo? Como é que vai ficar isso aqui daí então? Vamos lá. Isso aqui daí vai ficar, bom, tirando o MMC aqui, galera, vou fazer aqui embaixo, ó, x ao quadrado, opa, aqui daí vai ficar 6 aqui e 6 aqui, né, só repetir o x ao quadrado, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. Isso aqui daí vai dar 4x ao quadrado sobre 6, certo? Que vai ser igual a 2x ao quadrado sobre 3, beleza? Certo? E aqui daí fechamos aqui daí esses cálculos, né, vou só dar um detalhe aqui, ó, esse aqui daí é o meu resultado parcial aqui do primeiro, e esse aqui daí é o do segundo. Agora eu tenho que somar, ó, isso aqui com isso aqui, certo? Com aqueles outros dois que estão ali do outro lado, ó, com, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, 13x ao quadrado sobre 6 e 2x ao quadrado. Só somar tudo agora, né, galera? Vamos lá. 2x ao quadrado aqui, ó, 2x ao quadrado mais, aqui daí, o que eu tenho ali por último, ó, 2x ao quadrado mais 13x ao quadrado sobre 6, mais 13x ao quadrado sobre 6, mais os dois últimos ali que eu acabei de calcular, que são, galera, olha só o detalhe aqui, né, aqui como o denominador já é o mesmo, ó, só somar os numeradores, 2 mais 2 dá 4, então vai ficar mais 4x ao quadrado sobre 3, tá bom? E agora, MMC aqui entre esses três é o próprio 6, né, você liga só, 6 aqui, 6 aqui, 6, aqui daí fica 1, né, 6 por 1 dá 6 vezes 2, dá 12x ao quadrado, 6 dividido aqui, só repetindo, é 13x ao quadrado, e aqui 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 4x dá 8x ao quadrado, tá bom? Agora soma e repete o 6 denominador, né, 13 com 12 aqui dá 25, 25 com 8 aqui vai dar 33, né, então aqui deve ficar 33x ao quadrado sobre 6, que simplificando por 3 em cima aqui, ó, simplificando, dividindo aqui por 3 em cima, vou pegar aqui outra cor, né, acho que aqui fica melhor, dividindo por 3 em cima e por 3 embaixo, isso aqui deve ficar, então, por fim pra gente, né, 11x ao quadrado sobre 2, beleza, pessoal? Então, 11x ao quadrado sobre 2 aqui, então vai ser a área total utilizada pra se pintar essa figura, né, alternativa correta aqui da então, portanto, pra gente de letra C.